Televidente, hoje é nosso na Pós-Chiquito e com um grande prazer nos mostrar uma nota com o bruxo que nos traz de maneira de observá-lo a começar a ordem direita. É aqui seguro para nós, é um prazer de mirar com o comissário de bruxo aqui. Mas sobre bruxo, um bruxo seguro, a costa, a placa, para a queda construir e é aqui o acordo usado de peatona para cruzar de uma banda para outra. Nós não sabemos ainda quanto tempo vai tomar para isso aqui, mas é um prazer que nós temos de mirar com o trabalho com o comissário de bruxo aqui. E aqui, nós vamos garantir a segurança de pessoas que estão usando o bruxo. Nós temos que ficar pendentes para nós continuarmos o desenvolvimento para que dia o bruxo aqui está lá, que é usuário de uma poração solidária, sentindo-se mais tranquilo de não tocar o risco de caixão para os bruxos.